O Dia do Descobrimento do Brasil é comemorado em 22 de abril e não é um feriado nacional. Esta data marca a chegada dos navegadores portugueses ao território brasileiro no ano de 1500. Embora não seja feriado nacional, o Descobrimento do Brasil, devido ao seu valor histórico, faz parte do nosso calendário e é abordado principalmente nas escolas. Oficialmente, o descobridor do Brasil foi Pedro Álvares Cabral, pois era o chefe da expedição que chegou às terras brasileiras. Entretanto, o termo é usado apenas como referência, já que quando os portugueses chegaram, o país era habitado por várias comunidades indígenas. Estima-se que existiam no Brasil aproximadamente 5 milhões de índios naquela época.